Música Galera, no último dia 19 de junho foi lançado aqui pro acidente o jogo do Mushoku Tensei Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, Quest of Memories Eu acabei pegando o jogo aqui de forma terceirizada na internet, se é que vocês me entendem E serei sincero com vocês galera, eu esperava muito mais do jogo Eu já tinha visto o trailer dele em japonês e tudo, mas eu queria testar só pra mim ter certeza das coisas que eu tô falando aqui E não, esse vídeo aqui não é uma review e sim só um comentário sobre o jogo E como vocês estão vendo aí no título, Mushoku Tensei merecia um jogo melhor Galera, como vocês sabem, eu gosto de ser lúcido nos meus comentários quando envolve jogos de anime Pois muita gente não entende que muitos jogos de anime tem baixo orçamento E não tem problema nenhum o jogo ser baixo orçamento Só que o problema é quando é baixo demais E é o caso aqui do jogo no Mushoku Tensei Quer você que tá vendo esse vídeo goste ou não, a obra de Mushoku Tensei é bem popular atualmente aí no mundo Vem ganhando temporada atrás de temporada A Light 9 também é um sucesso aí no Japão e mundial E eu acho que isso aí é um fato indiscutível O que eu tô querendo dizer aqui? Com o dinheiro que essa obra aí vem arrecadando Era pra ter tido um jogo com mais investimento Eu posso até aceitar o fato que por ser o primeiro jogo da franquia Eles não quiseram arriscar tão alto Só que eu também acho que não deveriam ter arriscado tão baixo Ah, Otávio, o jogo é bugado? Não galera, o jogo não é bugado Só que ele é extremamente simples e ele é um jogo ali que se inspirou muito ali em jogos dos anos 90 O gênero desse jogo galera é Dungeon Crawler Pra quem não sabe o que que ele é, basicamente é um explorador de masmorras Eu não vou ficar aqui me aprofundando na explicação sobre o gênero Senão esse vídeo aqui pode passar dos 15 minutos Mas eu recomendo vocês assistirem o vídeo aí no canal do Greg Que ele explica certinho o que que é o Dungeon Crawler Vou deixar o vídeo fixado aqui nos comentários Pra explicar pra vocês aqui como é que é a gameplay de exploração do Mushoku Tensei aqui é o seguinte Ele me lembrou muito o Persona 1 Sim galera, o Persona 1, não tô zoando Porque basicamente a mecânica é a mesma de exploração O jogo quando a gente anda no mapa fica em primeira pessoa E aí conforme a gente vai dando os passos ali vai liberando o mapa E a gente vai descobrindo o que que tem em volta ali Isso misturado com os encontros aleatórios de inimigos E vocês já sabem a minha opinião sobre encontros aleatórios em jogos e RPGs Eu não curto muito, eu acho que é uma parada que não envelheceu tão bem assim E é justamente por isso que eu não curto muito É algo impossível de se jogar? Não, não é, eu consigo jogar Tanto é que eu adorei ali no início do ano O Euden Chronicle 100 Heroes que eu até fiz análise aqui no canal Mas lá eu também pontuei isso daí Que eu adoro RPGs, JRPGs, mas eu não curto muito essa mecânica de encontro aleatório O jogo do Mushoku Tace quis se inspirar em jogos antigos galera? Beleza, até aí tudo bem Só que pô, pelo sucesso da obra como eu falei anteriormente Pela grana que eles vêm ganhando Dava pra fazer um jogo com mais orçamento E ninguém aqui tá falando que era pra ter um orçamento de um jogo de Dragon Ball De um jogo de Naruto Até mesmo de um jogo de Sword Art Online atualmente Ninguém tá falando isso Se vocês olharem ali, por exemplo, o jogo do Konosuba Que eu fiz análise recentemente aqui no canal Tá com quase 300 views lá O jogo do Konosuba ali fez uma ideia genial Ele misturou elementos de visual novo Com aquela questão lá de craftar a roupa lá Porque casa com a história do jogo Ele é baixo orçamento Mas esse jogo do Mushoku Tense aqui É mais baixo orçamento ainda do que aquele do Konosuba Já que além do jogo ser extremamente nichado Eles ainda colocaram um preço bem alto Que até os gringos tão reclamando ali na Steam Fora o fato que o jogo também na hora do combate Galera, ele não tem exatamente as animações Só mostra lá os bichos levando o golpe e pronto Se a gente for comparar aqui Até o jogo do Slime O Isekai Chronicles Que tá pra sair aí pela Bandai Ele é um jogo também de baixo orçamento Só que ele é um jogo muito mais atrativo e interessante Enquanto o do Mushoku Tensei Basicamente ele se inspirou em jogos das antigas Mas olha, sendo bem sincero O jogo tem um gameplay bem datado Se eles queriam fazer algo assim Eu acho que dava sim pra fazer Mas colocando, sei lá De uma forma ali Vamos dizer assim Mais atualizada Com algumas mecânicas Que pudesse deixar o jogo mais tranquilo até Não que o jogo seja ultra difícil também Mas eu acho que poderia ser um negócio Tipo do jogo do Fairy Tail Que a gente tem ali o baixo orçamento A gente consegue ali Andar pelo mapa Ver as criaturas Entra no combate se quiser Se não quiser não entra E se o problema era o orçamento do estúdio que fez Então a questão era só pegar e passar por um estúdio Com um pouco mais de orçamento E pronto Resolveria o problema Eles poderiam até ter feito igual os jogos da Neptune Que a gente consegue lá andar no mapa também Ver os inimigos Conseguir correr deles Andar pelo mapinha pegando as coisas ali Abrindo o baú E quando eu digo andar no mapa pessoal Eu digo andar e ver o boneco ali E não ficar só ali na primeira pessoa Entendeu? Tanto no Fairy Tail The Game Quanto nos jogos da Neptune Dá pra gente alterar o personagem que a gente tá andando no mapa também Isso é bem legal Mas não, eles escolheram ali o mínimo do mínimo possível E eu gosto de ser justo aqui com vocês galera O jogo é um lixo? Não, não é Eu não concordo Se alguém chegar falando aí no vídeo Eu realmente não concordo com isso Porque como eu falei O jogo não é bugado E pra o que ele se propõe aqui Ele até funciona Só que eu tenho certeza que não é isso que os fãs de Mushoku Tensem estavam querendo Talvez funcione mais pro público asiático Japão Pode até ser Mas eu tenho certeza que pro pessoal fora do Japão Como eu disse funcionaria algo mais no estilo do Fairy Tail Ou se não do Neptunia Eu só não tô chamando esse vídeo aqui de review Porque realmente eu não joguei o jogo até o final e nem pretendo Mas pra quem tiver interessado na história Basicamente ele reconta a história do anime de forma um pouco mais resumida E adiciona algumas coisinhas originais Mas obviamente pra estender o tempo de gameplay Por exemplo Tem alguns personagens aí da história de Mushoku Que vão tá disponíveis pra vocês colocarem ali na pare Pra poder ajudar no combate E são personagens que daquele ponto da história Não estariam disponíveis, entenderam? Então assim galera Eu até respeito o estúdio desenvolvedor Que foi Alan Carsey Só que eu acho que por ser o primeiro jogo de Mushoku Tensem Ele não precisava ser extremamente nichado assim Fora o preço do jogo né galera O preço do jogo ali na Steam tá custando 226 reais E no Playstation 4 e 5 ele tá custando 264,90 Ou seja, 265 reais E pra piorar mais ainda a situação Se você comprar a versão de Playstation 4 Você não recebe a versão de Playstation 5 Sendo que isso aí era óbvio Era pra ser desse jeito Já que basicamente não muda nada de uma versão pra outra Conclusão O estúdio sendo o mercenário aí Se aproveitando do nome da obra pra meter um preço bem alto E como eu disse Até os gringos tão reclamando do preço Sendo que tá bem na cara que o jogo não vale isso daí E poderia ser no mínimo ali uns 80 reais vai Aí sim Nessas horas Nesse contexto aqui Eu concordo Quando a galera cai matando Reclamando Que o jogo de tal anime Poderia ser muito melhor Nessas horas sim Mas tem casos aí Que o jogo é bem feito E o pessoal só cai matando em cima Por questões bestas Logo mais eu vou preparar um vídeo aqui Sobre jogos de anime de forma geral galera E explicar pra vocês O grande problema deles na indústria atual E só pra concluir aqui Sobre o Mushoku Tensem Eu falo de novo Ele merecia um jogo melhor Eu tenho certeza que se ele fosse no pique ali RPG de turno como o Fairy Tail Ou se não os jogos da Neptunia O pessoal tava aceitando ele bem mais aí na internet E por ser uma obra famosa aí Que tá ganhando dinheiro pra caramba Não faz sentido nenhum os encarregados Terem colocado pra fazer um jogo Extremamente nichado cara Não entra na minha cabeça isso Bom eu espero que no futuro Façam um jogo aí Com um pouquinho mais de orçamento E tragam algo aí Mais chamativo pros fãs de Mushoku Tensei Porque a ideia de ser um RPG de turno Pra obra de Mushoku funciona Mas não acho que Dungeon Crawler Era o caminho certo a se escolher Bom galera É isso Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Comenta aí o que acharam Comenta aí se vocês gostam de Mushoku Eu só vi a primeira temporada Eu pretendo voltar a ver o resto em algum momento E é por isso que eu quis fazer um vídeo comentando sobre esse jogo Já que esse é um dos focos do canal Jogos de anime Valeu galera Até a próxima aí Tchau 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 Tchau